Olá, tudo bem, amores? Que bom! Vamos lá para a nossa hora da história? Então, vamos lá! E agora, minha gente, uma história eu vou contar Uma história bem bonita, todo mundo vai escutar A história que a gente se dava ler hoje chama-se Vacas não voam Começa assim Vacas não voam, mas... Um dia, num papel, eu resolvi desenhar vacas pelo céu Isso é muito esquisito, papai tentou explicar Ficaria mais bonito passarinhos a voar Mas aí, que surpresa, uma brisa soprou E de cima da mesa, meu desenho levou E assim, de repente, minhas vacas de papel Como num passe de mágica, voaram para o céu Meu desenho sumiu Não sei onde foi parar Talvez, para alguém, ele possa interessar Algum tempo depois, eu estava de novo desenhando Quando olhei para cima, vi vacas voando Voavam e rodopiavam Sem ao menos desconfiar Sem ao menos desconfiar que, pelas leis da natureza, vacas não podem voar Ao meu pai, tentei contar Ele respondeu quase sem acordar Ai, vaca não é passarinho, não tem asas para voar Mamãe falou Ai, eu adoraria ver uma vaca voando Mas agora não pode ser, porque eu estou trabalhando Vovó ficou espantada Se vacas podem voar, nós que somos mais leves, poderíamos flutuar Minha professora quis explicar Vacas são muito pesadas Por isso, não conseguem voar As pobres, coitadas E todas as pessoas que eu encontrei na cidade Estavam muito ocupadas para saberem da novidade Deitados no chão, ficamos apreciando Só eu e o meu cão Vimos as vacas voando Quando as vacas desapareceram, tive uma ideia excelente O que pode acontecer se eu desenhar novamente? Pois, se as vacas podem, pelos céus, planar Quem sabe o que mais pode começar a voar? Vacas não voam Mas quando a gente desenha ou conta uma história Ah, acontece de tudo Foi assim, então, que era uma vez o desenho de um menino Um desenho tão bonito e tão querido Que fez até as vacas voarem Gostaram? Que bom! Eu aguardo e espero vocês Na nossa próxima história Um beijo Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau